É muito triste essa imagem que o Brasil tem na área ambiental do exterior. Isso porque nós não temos no exterior nenhum equivalente ao nosso código florestal e a maneira tão rigorosa como ele trata as questões ambientais. Eu estou aqui em Miami, estou aqui no Venetian Islands, é um grupo de ilhas artificiais. Você pode ver aqui que todas essas ilhas artificiais foram construídas pelo homem. Ou seja, é difícil até você imaginar que aqui no século XX isso foi feito de um mangue, uma área pantanosa e você vê as pontes inclusive ligando uma ilha na outra. Foi feito pelo homem. Hoje essa área aqui de Miami talvez seja uma das áreas turísticas mais festejadas de todo o mundo. E eu estou dizendo tudo isso para mostrar para você como nós tratamos o meio ambiente no Brasil. Porque aqui você pode fazer isso, mas o nosso código florestal não permite esse tipo de intervenção do homem no Brasil. Ou seja, nas margens do mar, ou nas margens de um lago, ou de um rio, o nosso código florestal não permite a criação, por exemplo, dessas ilhas artificiais que você tem aqui em Miami. Por isso que quando alguém falar para você a respeito do meio ambiente no Brasil, Miami e todas essas ilhas artificiais e toda essa riqueza aqui é um exemplo de como nós tratamos com rigor a questão ambiental. Amém.